Salve rapaziada, mais um FUT Draft hoje, você não está vendo errado. E se liga, muita gente tem me falado o seguinte, Lucas, 4-3-3 tá muito apelona. E a gente tem duas 4-3-3 aqui, conservador, tá? E temos a ofensiva. Já que tá apelão, vamos de ofensivo mesmo, vamos ver se a gente tem sorte, eu quero tirar o Vini Jr. aniversário. E olha só, tá cheio dessas cartinhas aqui, mano. Eu tirei, pra quem não viu o vídeo mais cedo, mané, tá? O mané dessa forma aqui, jogador comemorativo, são jogadores que eu acredito que estejam lá naquele desafio de montagem de elenco. Que raramente eles aparecem no draft. Quando eles aparecem, que é coisa de, sei lá, pouquíssimas vezes no ano. Tipo, FIFA passado eu acho que apareceu uma vez, FIFA retrasado eu acho que nem apareceu, é muito raro, tá? E aí botou esses caras aqui no draft. Então quer dizer que, tipo, o draft realmente tá diferenciado. Vamos botar aqui o Elcott, tá? Ele era muito apelão, velho. Lá no FIFA, mano, das antigas, tá? Ele era, tipo, promissor demais no modo carreira e ele tem essa cartinha maravilhosa. E agora a gente tem o Ronaldo Cascão aqui, 96, é cascudo. Também tem o Pato, o Ibrahimovic é bem interessante, mas vamos de Ronaldo. Se apareceu o Vinícius Júnior agora, eu ia ficar bem feliz. Não apareceu. Temos aqui o Kivara, temos também o Hazard, Rafael Leão, Foden e o Kiesa, cara. Tô afim de ir com o Kiesa, né? Se liga, ele é mais rápido que o Kivara, ele tem mais finalização, mais passe, ele perde na condução, mas ganha no físico. Por incrível que pareça, a cartinha dele tá mais apelona do que o Kivara. Eu acho que deveria ser ao contrário. O Kivara deveria ser mais apelão que ele, mas tá tudo bem. O Kiesa também é um excelente jogador. Bom, não tivemos sorte do Vinícius Júnior e, por enquanto, nenhuma... Esquece que eu falei nenhuma, porque apareceu o primeiro aqui, ó. Pessina, mano. Pessina, jogador aí do futebol italiano. Tem 4 de finta, 5 de perna ruim. Tudo 80, mano. Tudo 80. Olha o maluco, velho. Tudo 80. 86, 84, 86. Mas aí fica ruim pra ele, porque tem o Aya Oran aqui, mano, que é monstro. 99 de ritmo e... Enfim, ele é monstro. Mas interessante essa cartinha dele aqui, cara. Tem defesa boa, tem físico bom. Eu acho que eu vou dar uma chance pra ele, porque o Aya Oran a gente já conhece, tá? A gente já conhece ele. Inclusive, teve gente que comentou, Lucas, às vezes é interessante você mudar um pouco as cartas pra não ficar sempre a mesma coisa. De fato, né? De fato, é bom às vezes testar uns jogadores diferentes. Aí temos Casemiro, Kouk, Kross, Varela e Goretzka. Todos jogadores bons. Mano do céu. Deixa eu ver o Kouk. Vamos de Kouk. 4 de finta, 5 de perna ruim. Tem o Casemiro, que é monstro, né? Olha a defesa e o físico do Casemiro. É um monstro, velho. Se eu quero algo mais defensivo, Casemiro seria o nome. Tem também o Barella, que é muito bom, cara. Nossa, que difícil aqui, velho. Acho que eu vou pegar o Barella hoje. Vamos de Barelinha. Mais um meio campo central. Aí o Brasil delira. Brasil, Portugal e toda a galera do mundo. Februini e Totti. Seguimos. Caramba, mano. Eu falei pra vocês. Vocês me falaram. Na verdade, eu tô refalando. 4-3-3. Tá pelona demais. Temos Marquinhos, que é monstro. Aí, peraí. Marquinhos aqui. Fofana, que também é muito bom. Rubem. Esse Rubem Dias aqui, cara. Eu vou pegar ele. Porque outra vez eu peguei ele. Levou meu time aí nas costas, tá? Nossa senhora. Olha isso, gente. Não sei nem quem escolher. É muito jogador bom, né? Fofana. Vamos de Fofana, então. Tem o Colibali aqui também, que é monstraço, né? O Colibali é muito bom. Mas eu acho que eu vou de Fofana, que é um pouco mais rápido. Ganha no defesa e ganha no físico. Na verdade, ele empata na defesa e ganha no físico, né? Então vamos de Fofana. Poderia vir o Théo Hernandes, né? Aí não. Aí não. Tudo bem. Não tem muito o que reclamar, não. Peguei esse cara do Liverpool. Porque olha só o time titular, como tá bonito, mano. Uh! Olha aí, mano, o Zanetti, hein? Vem. Vem pro pai. Zanetti. Ai, contote. O que que vem no gol? Chelsea não tá ruim. A gente precisaria só de um lateral esquerdo interessante. Classificação 91. Um time inteiro muito forte, tá? E vamos ver se a gente consegue também um Vini Júnior, né? Um Ginolá, que não tem jeito. Teve alguém que comentou assim pra mim. Lucas, eu consegui o Ginolá. O Ginolá, ele veio. E tipo, tem que vir pra mim também, tá ligado? Tem que vir, tem que aparecer. Mas é difícil, cara. Ele não gosta do canal. Rafael Guerreiro, Meslier no gol. Lateral esquerdo. Vai, agora é a hora. De vir um bom. Não veio bom, mas a gente tem um Córdoba. E o Córdoba é bom. Não veio um lateral esquerdo bom, no caso. Eu peguei até o Guerreiro aqui, cara. A gente pode fazer isso, né? Mas, por enquanto, deixa o Guerreirinho ali. Ainda tenho fé que vai aparecer alguém melhor. Vou pegar o Miller, porque só... Só por causa do overall mesmo. Só por causa do overall mesmo. Ó, o Ginolá. Ele apareceu, mas não é esse, rapaziada. Esse é monstro também. Esse é monstro também. Mas a gente quer o Ginolá, edição especial. Que eu nem lembro mais qual cartinha especial é. Não é de aniversário. É de aniversário, sim. É de aniversário. Por enquanto, deixa ele aqui paradinho. Vou pegar o Bergkamp. A gente já tem um meio campo ofensivo muito bom. Que é esse cara aqui do futebol italiano. E eu quero testar ele. Mas, ó, dá pra usar o Bergkamp também. Seguimos. Nossa Senhora. Olha esse Pedro Gonçalves. Quem lembra do episódio que teve um português aqui, o Hernanes, né? Que jogou muita bola na ponta direita. Tem o Sadik também. Mas aí a gente tem o Messi, né? Esse Messi aqui é brincadeira. Dá pra usar ele no ataque. Eu tenho o Ronaldo Cascão lá. Mas o Messi sempre é bem-vindo. Bofau. É o Xarai aniversário. Nossa, interessante. Dá pra usar ele na ponta se eu quiser. Mano, uma cartinha que tem 5 de fintas. Olha o ritmo dele é insano. Condução muito bom também. Vamos botar ele aqui no nosso time. Esse Welkod aqui, mano. O que acontece? Ele tem um overall 87. Não é baixo nem alto, né? Não é alto comparando com outros jogadores que a gente já tem no FIFA 23. Mas olha só. Ele tem um ritmo que é absurdo, né? 99. Eu lembro que a cartinha dele, o jogador dele no FIFA sempre foi com muita velocidade, né? Você contratava ele no modo carreira novinho no Arsenal. Ou pegava o Arsenal e jogava com ele. Mano, esse cara chegava 90 de overall pra mais. E era uma destruição só no campo. Botava na frente e ninguém pegava. O Ter Stega é escalvo. Ter Stega, eu falei. Ter Stegen. O cara não sabe mais falar o nome do jogador. Nunca soube, na verdade. Dani Olmo, ponta direita. Poderia melhorar nossa ponta direita com o Dani Olmo. Ou pegar o Nkunku apelão, tá? Que joga também de meio campo ofensivo. Esse Nkunku é muito apelão, né? E tem, mano, 5 barra 5. É um monstro. Mas eu vou confiar no Welkod na direita. Vamos pegar o Nkunku aqui. Mbappé, que isso? Até deu uma coçadinha na cabeça. Nossa, o Chiesa vai perder a vaga, infelizmente. Caramba, Chiesinha. Caramba, Chiesinha. Deu ruim, hein? Ó o Hernani. Uh, Benzema. Mano, o Benzema tá vindo direto, né? Esse cara aqui. Foi esse, se eu não me engano. Que fez história aqui no canal. O maluco habilidoso pra caramba, mano. Mas vou pegar o Benzema. Aí não tem jeito, né? Cara, tanta gente boa. Deixa eu ver se o Ronaldo joga em outra posição. Mas eu acho que não. É, atacante S.A. Deixa eu ver aqui o Mbappé. Joga de... Dá pra jogar ali no lado direito, hein? Dá pra jogar no lado direito. Olha, numa dessa, mano. A gente começa com o Chiesa. Só pra eu testar o Chiesa aqui na esquerda. Se eu ver que ele não tá rendendo ou o Alcott, a gente bota o Mbappé. A gente tem dois times praticamente no ataque, né? Dá pra montar um time titular e um time reserva de tanta gente boa. Tá, vou pegar o Barak aqui. Cara, que time insano. Se liga, dá pra trocar o Benzema no lugar do Ronaldo ou o Messi. N com o lugar do Bergkamp. Mbappé na ponta. É muita gente boa pra pouca vaga. Essa é a verdade. Agora, o que a gente se deu mal mesmo foi na lateral esquerda, né? E eu nem vi se veio mais lateral esquerda porque eu fiquei tão abismado com as cartinhas boas que eu esqueci. Mas eu acho que não veio nenhum lateral esquerdo bom. E aí, cara, nossa lateral esquerda vai ter que ser... Vai ter que funcionar aqui com esse cara ou o guerreiro. Deixa eu ver se algum joga na lateral esquerda. Não, zagueiro. O Rubem Dias, zagueiro. Deixa eu ver esse cara aqui. Mas aí não tem o lateral direito. Aí que tá o problema. Cara, olha o meu banco, mano. Tá muito bom, né? Eu vou começar com esse cara pra testar ele, tá? E a gente vai poder trocar Mbappé. A gente vai poder trocar aqui na ponta direita. A gente tem dois times. O problema realmente é a lateral. Acho que o guerreiro vai ter que ser titular, mano. Vou perder muito entrosamento com o guerreiro. Esse é o problema. Vou usar o Córdoba por ali, né, velho? Numa desce. Deixar o goleiro aqui reserva, ó. No banco. E numa desce eu troco o Córdoba com esse cara e a gente faz assim. O Córdoba joga improvisadão. Garcia vai ser o nosso treinador. A gente deu um resumão aí, cara. O time tá incrível. Incrível mesmo. Tô feliz-aço. Vamos pro jogo. É o time do cara, mano. Tem o Messi. Hum, o ataque tá brabo. Vamos lá. Começou com a bola. Boa. Ó o Elkot aqui, mano, ó. 99 de ritmo, hein? Aí, ó. Que isso, velho. Boa jogada. Ah, e Barella foi travado. E o Bruini. Mais atrás. Rubem Dias pegou o goleiro. E agora eu vou tirar o Tzmikas aqui e vamos botar o Córdoba improvisado. Koeman entra jogando com o Rudiger, no domingo da defesa. Boa jogada faz... Então, hum, deu uma cavadinha, né? Cuidado. Bateu muito bem, Zaná. 1x0 pra eles. Ó, se a gente não cuidar, a gente vai tomar mais aqui esse. Boa, Fofana. Ronaldo escapou. Arrancada do Ronaldo. Ai, quase, mano. E agora ferrou. E no concorro. Rubem Dias ficou pra trás. Vai, meu goleiro. Saiu bem, hein? Ai, 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 mano. Perigo. Eles tão jogando bem demais. Ele tá jogando, na verdade. Boa jogada. Que jogada do fenômeno. Vai, faz o gol. Ai, mas bateu em cima do goleiro, mano. Rapaziada, vamos ter que fazer aqui umas alterações. Nosso time não tá criando muito. Então já vai entrar o N com o Pou aqui. Vai entrar o Mbappé. E por enquanto a gente vai assim. Boa jogada. Cruzamento. Vai. Só chuta. Ai, mano. Olha o Debrunho de fora da área. Nossa, quase, mano. Pô, bola no Ronaldo, mano. Ah, que exa. Tem 96 de ritmo que dá essa arrancadinha de nada, pô. Aí me quebra. Pô, cadê o Córdoba, velho? O que aconteceu com o Córdoba? Ele tá jogando meio campo agora. Vai entender. Pela lateral, filho. E agora pegou contra-ataque bom aqui, ó. Nossa, né? Ele me humilhou, né? Que golaço. Driblou bem demais o goleiro. Ficou difícil pra gente agora, mano. O cara tá jogando bem. Boa bola. Ele em concorre. Ah, mano. O gol perdido. Vai, Mbappé. Ah, finalmente. Fizemos um golaço, mano. Golaço. Mbappé. Ele em concorre. Vamos. Empatamos. Empatamos. Nossa, a gente foi buscar, mano. As alterações. O gira é feito. Botei o Ronaldo na esquerda. Benzema centralizado. Ele em concorre. E o Mbappé lá na direita. E o time melhorou muito. 2x2. Vai, Mbappé. Ai, mano. Mbappé faz o gol, velho. Empatando. Cara, no último segundo. Pior que aconteceu isso no draft passado, retrasado. Que eu tive a chance de vencer no último segundo. Não consegui. Foi pro rogação e o cara venceu. Cara, olha esse Mbappé, velho. Que jogão, Vilani. Olha os números da posse de bola. Tentou o lançamento. Cara, quase que deu certo, hein. É um pouquinho mais pro lado, assim. Benzema. 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 3x2. 3x2. Boa. Viramos o jogo. Viramos o jogo. Nossa, Benzema entrou muito bem. Rapaz do céu. Olha o perigo, hein. Dribou. Vai fazer. O goleiro salvou. Boa. Boa jogada. Vai, 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 Benzema. Quase ganhou. Temos canteiozinho. Benzema vai brigar. Caramba. Só chuta. Catou, hein. Ué, não encostou na bola. Não podia ter perdido esse gol, não, cara. Na frente do goleiro. Acabou esse jogo. Vencemos. Uma virada épica. No primeiro tempo, a gente não conseguiu jogar, tá. Com as alterações que eu fiz no segundo tempo, o time melhorou muito. Inclusive, melhorou o nosso meio campo, que não estava conseguindo marcar. Tabarella melhorou. De Bruyne apareceu para o jogo. E, cara, viramos, hein. 3x2. Num jogo muito difícil. O cara estava jogando bem pra caramba, mano. Ele defendia bem. Só que a gente melhorou bastante no segundo tempo, porque a gente até finalizou mais que ele, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente deu 12 finalizações. Ele deu 7. A gente teve mais posse de bola. Apesar de ele ter jogado bem, a gente melhorou muito. E vencemos o jogo. E o nosso time ficou épico, né. Não deu muito para o Walcott. Ele não conseguiu render muito ali, porque o cara também marcava bem. Não deixava correr muito com os pontas. Talvez não tenha sido o jogo para ele, né. Se fosse um cara que não marcava tanto nas pontas, ele ia fazer a diferença, eu tenho certeza. Mas é isso. Vamos continuar jogando. 4x3 está bom, hein. Fica o recado para vocês. Tamo junto e até mais.